Nosso pão diário de hoje é o de número 159. Vamos falar sobre o dom de operação de milagres. O milagre é a intervenção sobrenatural da função normal da natureza. A interrupção do sistema natural observado pelos homens. O milagre é um ato soberano do Espírito de Deus que não depende de leis e sistemas naturais. Deus pode agir livremente dentro ou fora daquilo que a nossa compreensão chama de lei. Quando Deus, num ato súbito, soberano e poderoso, atua fora dos limites dos quais as criaturas têm que viver e agir, damos a isso o nome de milagre. Neste trabalho, vamos reservar a palavra milagre para definir os atos do poder divino que não estão classificados sobre os oito demais dons do Espírito Santo. É claro que uma cura é um milagre especial em todos os dons do Espírito Santo. Mas ainda vamos ver na Bíblia alguns milagres que não se enquadram nas categorias que recebem os nomes dos outros dons. Isso nos leva a postular mais um dom especial que é o dom da operação de milagre, da lista dos dons do Espírito Santo. Vamos conferir em 1 Coríntios 12, 10. Podemos ver na Bíblia exemplos desses milagres específicos que esta distinção não é imaginária ou eficária. Se vê em 1 Coríntios 12, 28, onde as pessoas que recebem o dom de operar milagre se destacam entre aquelas que receberam outros dons igualmente milagrosos. Podemos ver essa diferença quando a Bíblia nos fala sobre os mistérios que diz assim A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Os operadores de milagres se distinguem das pessoas que têm dons de curar. Os milagres incluídos neste capítulo são os que se ocupam com a natureza inanimada, com a manipulação de objetos ou forças inanimadas. A parte humana entra com demais dons, menos o dom de discernimento de espírito, que trata especificamente com elementos não humanos, sem que sejam elementos inanimados. Transformar água em vinho, a tempestade em bonanza, a figueira em galho ressequido são milagres nesse sentido bem restrito. O exame de algum deles através das páginas da Bíblia nos ensinará a finalidade e o efeito das operações de milagre. Por meio da operação de milagres, o povo que Deus escolheu para viver à altura da vocação divina foi salvo da destruição certa, enquanto os pagãos de coração endurecido que os perseguiam pagaram com sua vida por causa do desprezo à operação de Deus. Esta narrativa se acha em Êxodo capítulo 14, que também relata qual foi o efeito e a ação do milagre. Viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Veja Êxodo 14, 31. O resultado imediato foi a fé com Deus e o resultado permanente foi que cada israelita aprendeu a pensar nessa grande libertação milagrosa. Cada vez que queria entender qual o motivo e a base da sua adoração a Deus, conforme se vê no argumento desenvolvido no Salmo 81. Por meio da operação de milagre, Deus tomou providências em produtos necessitados quando, em rede fim, o povo quis apedrejar Moisés e voltar ao Egito por sentir a falta de água no deserto. O povo, milagrosamente libertado, estava prestes a voltar para a incredulidade, para a escravidão física e espiritual do Egito pela falta de suprimentos físicos. Por este motivo, Deus vocacionou o seu povo. Agora deu a Moisés, seu líder, a autoridade de fazer rios de água brotarem da rocha de Oreb. Veja Êxodo 17, versículo do 1 ao 7. Pela operação de milagre, os julgamentos do Senhor são levados a cabos. Você pode estar lendo sobre as pragas do Egito. Pela operação de milagres, Deus confirma as palavras dos seus servos. O proconso Sérgio Paulo não tinha conhecimentos suficientes para escolher entre a palavra de Elimas, o mágico, e a de Paulo, o apóstolo, até que o falso profeta foi milagrosamente ferido pela cegueira. Atos 13, versículo 12. Pela operação de milagres, Deus salva a vida das pessoas que andam no meio de perigos ao cumprir a missão que recebeu como incumbência divina. Quando os discípulos se viram no meio da tempestade, no lago da Galileia, nada mais estava fazendo que seguir o Mestre. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Veja em Mateus 8, 33. Assim, nenhum motivo havia para que eles ficassem com medo. Deviam saber que o Mestre não deixaria de silenciar as ondas ameaçadoras por sua ordem milagrosa se houvesse realmente algum perigo. Veja Mateus 8, 24 ao 27. Pela operação de milagres, Deus revela seu poder entre os homens. Os milagres que Jesus fazia bastavam para João Batista sentir que já tinha prova suficiente de que Jesus era o Messias, cuja vinda ele estava anunciando. Quando mandou mensageiros para perguntar a Jesus se ele era aquele que estava por vir, Jesus relacionou as provas. Veja em Mateus 11, 5. Deus, pela sua graça, sempre concedeu aos seres humanos alguma participação na sua intervenção divina nos assuntos terrenos. Apesar de muitas vezes ter havido operações de milagres divinos sem a mínima cooperação humana, a confusão das línguas em Babel para desarticular a rebelião humana, Gênes 11, versículo 1 ao 9, a destruição de Sodoma e Gomorra para estipar as mais horríveis formas de pecado que ali graçavam, Gênes 19, do 1 ao 29, e para demonstrar o outro lado da revelação divina, a estrela que guiou os magos do Oriente ao presépio de Jesus. Fato milagroso que serviu como arauto da vinda do rei Salvador. Veja Mateus 2, do 1 ao 12. Todas essas operações do poder milagroso de Deus foram efetuadas antes de existir o corpo de Cristo. A igreja é abençoada com os dons do Espírito Santo, que torna os crentes co-participantes da glória e do poder de Deus. Se achamos que não existem milagres hoje, talvez seja por falta de não termos olhos para ver. O livro de Jonas nos diz que quando o profeta desobediente e infiel foi lançado ao mar, a tempestade cessou. Jonas 1, versículo do 11 ao 16. É provável que um outro navio nas vizinhanças tivesse notado apenas uma súbita mudança na direção e na força do vento, sem nada perceber daquilo que o livro narrou. Da mesma forma, se jogássemos fora da igreja os profetas desobedientes, modernistas, juntamente com nosso próprio gênio de incredulidade, perceberíamos que as tempestades provocadas pela ira divina, pela tentação de Satanás ou pela maldade humana, já teriam cessado e tudo iria bem. Por favor, não esqueça de que isso é apenas um resumo do dom de operação de milagres. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar no privado, que eu tenho o maior prazer em orientá-lo. Oh, meu Deus, obrigado por mais este ensinamento. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, abençoe a ferramenta que o Senhor usou para preparar este ensinamento e também aquela que compartilhou para que ela chegasse até mim. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.